Música Gente, então vamos lá. Eu já tô com o meu olho pronto e agora é a preparação de pele pra quem, pra festa, pra evento e pra quem gosta, assim como eu, de fazer o olho primeiro. Eu recomendo fazer o olho primeiro porque, por exemplo, quando eu tava fazendo esse olho super preto caiu um monte de maquiagem aqui, gente. Eu tive que limpar tudo com lencinho demaquilante. Então, eu acho muito melhor você fazer olho primeiro e depois pele. E eu vou mostrar como eu preparo a minha pele pra festas, eventos, noites. Então vamos lá. Eu já passei um hidratante e eu vou começar aplicando o meu primer. Eu vou usar o meu Baby Skin da Maybelline e eu aplico ele com o dedo mesmo, nas regiões em que eu tenho mais poros mais visíveis. Vocês vão ver a diferença que faz no olho quando a pele tá pronta. Apliquei o primer e eu vou usar a minha base. Eu vou usar a minha da MAC, a Studio Fane. Eu coloco a base na minha mão e aplico com o meu Duo Fiber. Vou olhar aqui no meu espelhinho, gente. Porque aqui é um lugar que você tem que ter bastante cuidado pra você não estragar o seu olho. Ó, aqui eu passo assim, tá vendo? Então eu apliquei a base por todo o rosto. E aí agora vamos fazer a iluminação. Eu vou usar o meu corretivo líquido da Make B, da Boticário. Vou colocar ele na minha mão também. Mais ou menos assim, esse tanto. E com um pincel de corretivo, assim, eu vou começar a fazer essa iluminação, que faz parte do contorno, né? Ó. Do outro lado. Bastante cuidado aqui, quando eu tiver se aproximando do olho. Mas qualquer coisa também é só dar uma retocadinha depois, é bem simples. Eu desço aqui, pra região da boca, em volta do nariz. Queixo. Contorno da boca. Testa. Eu gosto desse corretivo da Make B, porque ele não pesa muito. Ele tem uma textura super, mega fácil de espalhar, gente. Depois. Super tranquilo. Aqui em volta da sobrancelha, eu gosto. Pra delinear um pouco a sobrancelha. Aqui. Nariz. Bom, gente. Esse. É a imagem do meu contorno, abaixo dos olhos, testa, nariz, queixo ao redor da boca e aqui perto do maxilar. E eu vou espalhar em volta do olho, com o dedo mesmo. Assim, dando batidinhas. Aí, aqui, gente. A gente cria um... Só pra definir... Essa área da sombra aqui. Vamos para o próximo lado agora. Tô olhando aqui no meu espelhinho, gente. Só pra... Eu não estragar esse olho. Ó. Ó, gente. Tô só... Dando batidinhas com o dedo. Só pra... Só pra... Agora, o queixo. Eu vou usar, gente, o meu pincel agora, que é o Dull Fiber, o mesmo que eu passei a base. Eu vou espalhar com ele. Aqui, no redor da sobrancelha, com o dedo. E a testa com o pincel também. Nariz com o dedo. Aí, se ficou alguma área que você quer iluminar também, você retoca. Eu acho que já tá bom assim. E aí, agora eu vou usar o meu corretivo, o Studio Finish, da MAC. Esse daqui, a minha cor é a NC35. Vou aplicar com o dedo mesmo. Aqui abaixo do olho. Porque eu tenho bastante olheira, gente. Se você tem bastante olheira, assim como eu. Acabando de fazer isso, eu vou aplicar um pó. E eu vou passar ela em algumas regiões que eu fiz o contorno. Por exemplo, o queixo. Maxilar. Testa. Desço um pouquinho pro nariz. E em volta da boca. Nas minhas bochechas. Percebam que onde eu fiz o contorno, eu não passo. Que é aqui embaixo do olho. Não passo nada aí, gente. Agora eu vou pra parte do contorno. O meu contorno eu não faço com o corretivo. Como vocês puderam perceber. Eu faço ele com um pó, gente. Eu vou usar esse da Molinos, bem mais escuro. E com o pincel assim. O meu W102 da Macrylan. Eu pego, assim. Tiro o excesso. Dou uma batidinha pra tirar o excesso. E começo aqui na testa, gente. Aqui na testa, ele dá a impressão da testa ser menor. Coisa que eu preciso muito, né? E aí, aqui na linha do queixo. E aqui. Que é a parte mais famosa. O que eu faço? Trago meu cabelo pra trás. Ocinho, onde a gente tá careca de saber. Começando da orelha, indo em direção à boca. Do outro lado. E nariz. Nariz eu vou usar um pincelzinho assim, ó. De sombra. Tá vendo? E eu vou pegar um pouquinho. E aí eu vou fazer o desenho do nariz. Aqui. Vou usar aqui no meu espelho. Ó, gente. Tá vendo? Ficou bem marcadinho, né? Aí. Agora com o meu pincel que eu usei pro pó, eu vou esfumar ele. Agora eu vou usar o bronzeador. Eu vou usar o meu da MAC. Esse daqui. Que é o Studio Finish Medium Deep. E com o pincel de pó, eu vou... Tipo esfumar esse contorno que eu fiz, gente. Com um bronzeador que é um pouco mais... Mais... Mais clarinho que ele. Passo aqui no testa também. Aí com o blush de sua preferência, eu gosto bastante de usar a noite o orgasmo da NARS. Porque ele tem um pouco de brilho e deixa uma cor bonita. Então eu acho que é o mais indicado. Eu gosto muito de usar ele. Eu uso... Sempre ele pra noite. Agora a parte de iluminação. Eu gosto de usar esse da High Beam. Da Benefit. Eu gosto de usar o meu Soft and Gentle. Da MAC. E eu gosto de usar esse da Dallus Pro. Dallus Pro tem uma cor incrível também. E eu vou usar ele hoje. Por quê? Porque ele tem um acabamento um pouco mais dourado. Enquanto esse aqui tem o mais rosado. E esse aqui tem o mais perolado. Então eu vou usar esse daqui porque ele é o tom mais... Douradinho que eu tenho. E ele é solto. Eu não gosto muito dessa textura. Mas eu acabo usando. Então ele tá solto. Eu pego e dou uma... Batidinha pra tirar o excesso dele aqui. E vou começar aplicando ele aqui. Aplico em cima do nariz. E na região que eu passei o iluminador. Eu não trago pra cá, ó gente. Vocês estão percebendo? Pra muito perto do olho. Eu trabalho só nessa região mais pra baixo aqui. Bom, gente. E é assim que fica a pele. Depois que você termina. Quando você fez a iluminação. O contorno. Vocês veem a diferença que faz no olhar. Nesse olho maravilhoso que a gente fez. Como faz uma pele a diferença que faz. Mas depois que você faz a pele. Você vê como o olho dá um destaque incrível. Entendeu? Então a preparação de pele é 60%. Entendeu? Às vezes você pode estar com o olho mais ou menos. Mas você faz uma pele legal. E aí a maquiagem já dá aquele up. Esse é o jeito que eu preparo a minha pele. Qualquer dúvida vocês podem comentar que eu vou responder. Eu espero que vocês tenham gostado. Do resultado. Eu achei que ficou legal. Eu gostei. É essa preparação exatamente assim que eu faço. Quando eu tenho uma festa. Quando eu tenho um evento. Alguma coisa à noite. Então se vocês gostaram do vídeo. Vocês curtam. Vocês comentem. Vocês sigam o canal. Que eu vou estar postando muitas coisas legais. Muitas novidades. Eu espero que vocês tenham gostado. Que tenha ajudado muito vocês. E eu espero que tenha sido bem útil. Então não esqueçam de curtir. De comentar. De seguir o canal do blog. E eu espero vocês para um próximo vídeo. Se vocês tiverem sugestão de vídeo também. Podem comentar. Que eu vou fazer com o maior prazer. Tá bom? Um beijo. Espero que tenham gostado. Que tenha sido muito útil para todos. Tchau, tchau.